O Exército Brasileiro, por meio da portaria número 275, aprovou o projeto de obtenção de um veículo bundado de cavalaria de combate, 8x8, e criou uma equipe, que será responsável por realizar estudos de viabilidade, e elaborar propostas para o modelo a ser adquirido. O Exército poderá adquirir 221 veículos da categoria, até 2026. Os principais requisitos operacionais são, tração 8x8, e torre com calibre no mínimo de 105 milímetros. Os novos blindados, deverão substituir o cascavel, que ficará em operação até 2037. É importante ressaltar, que o projeto do Guarani 8x8 se encontra congelado desde 2017, e não tem prazo para ser desengavetado. Mesmo não tendo sido mencionado o nome de nenhum veículo específico, é provável que o grande favorito para aquisição, seja o italiano Centauro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto